O presidente venezuelano, Hugo Chávez, fez o lançamento de um novo programa para combater a desigualdade social. Se trata da missão Venezuela em Amor Maior. Os detalhes na reportagem a seguir. No Teatro Teresa Carrenho, em Caracas, o presidente Hugo Chávez celebrou junto a centenas de pessoas idosas a ativação do novo plano de previdência social. O projeto vai beneficiar esse setor da população que já não está incluído nos critérios da lei de aposentadoria. Onde tiveram um venezuelano, uma venezuelana com idade superior a 55 anos para damas e 60 para os cavalheiros e não tenha pensão, avisem. Avisem porque nós temos que fazer justiça e, sobretudo, e prioritariamente, os que vivam em situação de pobreza. Por aí temos que começar. E por isso é que eu vou assinar hoje esta lei. A lei da grande missão em Amor Maior. Vai ser lei da república. A lei da grande missão em Amor Maior. Vai ser lei da república. O presidente Chávez também anunciou que para o mês de janeiro vai lançar a missão Saber e Trabalho, com o objetivo de continuar diminuindo o desemprego. Vamos trabalhar um pouco mais e em janeiro lançaremos a grande missão Saber e Trabalho, para acabar com o desemprego e o subemprego. E aumentar ainda mais a produção nacional, a economia, porque nós também diminuímos muito o desemprego de quase 20%. Temos 7 ou 8, mas 8% são mais de 1 milhão de venezuelanos e venezuelanas que estão em idade de trabalho e não têm trabalho. Temos que acabar com isso. Isso é difícil. Por isso a grande missão Saber e Trabalho, onde as universidades vão cumprir um papel muito importante. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Orçamentos Familiares, mais de 22 milhões de venezuelanos foram beneficiados pelas missões sociais criadas pelo governo bolivariano desde 2003.